para um grande jogo. Dois bons times, torcidas apaixonadas e um clima maravilhoso. Quem viu as entrevistas dos jogadores nos últimos dias, sabe que o clima é de muito respeito ao adversário. Mas ninguém abre mão da vitória no dia de hoje. Tomara que essa vontade de vencer se traduza em muitos gols. Um dos mais conhecidos estádios do planeta. O sonho de muitos atletas é pisar no gramado, este local mundialmente famoso. Um dos mais conhecidos estádios do planeta. O que é isso? O jogo nem começou direito e já tem gol. O que é isso? O jogo nem começou direito e já tem gol. Você quer ver uma cabeçada perfeita? É essa. Olha a frieza que o cara teve para marcar o gol. O time voltou para o jogo. Parece que eles acordaram. Ele teve muita tranquilidade e conseguiu finalizar bem. Ele é um problema para qualquer defesa e uma solução para todo time, principalmente se for o seu. Conseguiu achar um buraco para fazer um belo lance. Esse é o famoso momento psicológico para fazer o gol, Milton. Tomaram, já foram buscar o outro gol. Enfim, está tudo aberto e esse time está com moral para buscar mais coisa. Luciano. A bola não entrou por pouco. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for, porque não dá para perder esse gol, não. A metida de bola para o gol. A metida de bola para frente. E a bola chegou nele. Vem a batida. Perdeu. A jogada por dentro foi ótima. Faltou o Sama com a cruzada bem do nível. A posição é boa. Foi falta, nenhuma dúvida. Faltou para longe, tirou o perigo dali. Emendou. Defesa fantástica. Um grande goleiro é assim, faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. E acaba arrumando a casa ali atrás. Toque pelo alto. E ele tenta afastar o perigo. E ele consegue afastar a pressão. Passe pelo alto. Saltou e pegou o perigo. E esse foi para esfriar de vez o adversário. Enfiou a cabeça na bola. Um belo gol. Olho aberto, técnica, força. Um belo gol de cabeça. Espero que o jogo ganhe mais emoção agora. E não é que ele conseguiu avançar? Corte providencial do passe. Está terminado o primeiro tempo. Milton, espero que o jogo continue assim tão bom como a gente viu de lado a lado. Que saiam mais gols e que continuem todo mundo jogando essa bola para ninguém sair da sala. Para ver um belo jogo como esse. 2 a 1, placar final deste primeiro tempo. E começaram os 45 minutos finais. Acabei de saber aqui que não houve substituição no intervalo. O juiz está parando o jogo. Ele está marcando a falta. Felipe. Wallison. Wellington. Jogou na frente para ver o que dá. Bola enfiada pelo meio da defesa. Está em boa posição. Mostrou vontade de chegar na bola. Mas infelizmente não deu para fazer mais nada. Luciano. A metida de bola. Recebeu o passe. Tentou o par. Jonathan. Boa defesa do goleiro. Uma ótima finalização e uma defesa ainda melhor. Por isso é que não saiu o gol. Como diria o grande e modesto filósofo, só marca quem ataca. Mentira, nesse caso fui eu mesmo que falei isso. É, agora não dá para ter medo de... Chutou. Gol. Esse é um exemplo não só para o futebol, Milton, mas para toda a vida. Se recusa a desistir, está dando errado, vai buscar dar certo. É o que estamos vendo nesse partidaço, Milton. Assim é fácil demais. Esse até eu fazia. Esse é gol de quem sabe. Brilhante finalização. Agora a defesa também ajudou, né? Está tudo igual mais uma vez. E agora, depois do empate, será que eles vão tentar a vitória ou vão achar que está tudo igual? E recebeu a bola. Jogou para o lado em que estava mirado e pôs ordem na casa. Fez o lançamento para frente. Vem a batida. Ah, mas não dava para ter perdido essa, hein? O placar deve ter deixado o cara tenso. É o mês que ele perdeu. Bola enfiada entre a marcação. Driblou. Boa jogada. Vai marcar, Jonatas. Que chance era para ter aproveitado. Mandou por cima. Não sei se é falta de capricho, tranquilidade, técnica, sorte. Não sei. Mas eles parecem sabendo a menos. Está perdendo muitas... A batida. Chegou para isolar a bola. Está passeando ali pela defesa. Mandou a bola. Gol! Golaço! Gol! Um golaço para colocar o time na frente. Vamos ouvir a opinião abalizada de Mauro Betting. O que ele tem a dizer sobre esse gol? É, uma coisa eu tenho em comum dos zagueiros do time. Estamos todos assistindo ao adversário fazer um gol. Acertaram ele ali na área. Pênalti. E é pênalti. Que beleza, hein? Gol! E agora o time volta para o jogo. Ele mostrou. O jogo acabou. O que nós vimos aqui hoje foi um jogaço, hein? Uma filha de gols. Terminado o jogo. Vamos para a análise.